Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje o Podemos Nacional, liderado pela presidente Renata Abreu, e eu também na condição de líder, ouvindo cada um deputado e cada uma deputada, fizemos opção pelo apoio à candidatura do deputado paraibano Hugo Mota, do Republicano, à presidência da Câmara dos Deputados. Essa decisão foi uma condição bastante refletida, discutida, uma decisão bastante madura, com base nas características, principalmente do perfil conciliador, do perfil sereno do deputado Hugo Mota, que reuniu, embora jovem, as qualificações necessárias para conduzir os destinos do Parlamento brasileiro. Portanto, prego batido, ponta virada, Podemos Nacional decide pelo apoio ao Hugo Mota.